Cara, você já tirou onda por alguma coisa? Conhece alguém que tira onda mesmo? Não, fala sério. Algum dia, de alguma forma, você pensou isso. Pô, tô tirando mó onda, tô bem. Você sabe da onde veio essa expressão? Esse mês, no Oxigênio na TV, nós vamos falar sobre tirar onda. E essa expressão veio daqui, da galera da praia, da galera do surf. O cara pegava a pranchinha dele, cai pra dentro do mar, e aí quando ele para, todo mundo pensando que ele vai surfar, não. Ele senta na prancha, cruza os braços e fica ali tirando onda. Passa uma, passa outra, surfar mesmo, pegar a onda mesmo, nada. Mas tirar a onda, uma boa ali. Pinta de surfista, mas na hora de fazer mesmo, tá só tirando onda. Sabia que a Bíblia vai falar pra gente de alguns motivos pelos quais não dá pra tirar onda? O profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23, ele falou assim, ó, não dá pra se orgulhar o forte com a sua força, o rico com a sua riqueza, nem o sábio com a sua sabedoria. Traduzindo, não dá pra tirar onda ninguém que é sábio com a sua sabedoria. Não dá pra tirar onda o forte com a sua força, e não dá pra tirar onda o rico com a sua riqueza. Quer tirar onda mesmo de verdade? Você vai descobrir agora no Oxigênio e na TV o único motivo pelo qual você pode tirar onda. Vem com a gente! Vem com a gente! O que é isso? Curiosidade. É, foi ela que sempre nos moveu. A curiosidade tem que trazer do homem, ao longo da história, ao conhecimento. Vontade de saber o que é. Quando se desperta a curiosidade, eu quero saber o que é aquilo, eu vou em busca dessa informação. Não saber de algo é horrível, né? Ter que ouvir aquela musiquinha. Não sabe, não sabe, vai ter que aprender. Orelha de burro, cabeça de ET. Hein? Nós gostamos de saber, de conhecer. Ao longo do tempo, nós estamos nos esforçando. O homem tem acumulado conhecimento. E é muito interessante, porque antigamente, conhecimento significava ocupar espaço. Rolos e mais rolos de papiro. Livros e mais livros. E o conhecimento vai avançando tanto, que hoje o mundo de informação está em pequenos dispositivos. O conhecimento é muito importante. Alguns sábios dizem que o conhecimento é a única coisa que você leva contigo a vida toda. Você não perde. Dizem que o conhecimento é um investimento que vale a pena. Porque tudo que você acumula como conhecimento não pode ser tirado de você. Uma coisa que você compra, um objeto, isso aí se desgasta com o tempo. O conhecimento permanece contigo. A sabedoria é a aplicação desse conhecimento. É colocar isso em prática para a vida. Mas mesmo assim, esse texto que nós estamos meditando em Jeremias, vem nos ensinar. Olha, por mais que você saiba, por mais que você conheça e coloque isso em prática na vida, por mais que você acumule o conhecimento, por mais que você chegue ao status de sábio, não vai dar para tirar onda. Não tem como tirar onda com a sabedoria. Por mais que você conheça das coisas, Deus nunca vai olhar para você com aquela cara assim e dizer, oh, como Ele sabe muito. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. Ele criou tudo. Ele planejou tudo. E tudo está guardado. Todos os segredos que o homem ainda não descobriu, estão guardados no coração de Deus. Todos os segredos que o homem ainda está tentando descobrir, estão guardados no coração de Deus. O conhecimento do homem, ele é relativo. Porque o que nós pensamos e entendemos hoje como verdade, daqui a pouco a ciência avança, e o homem já descobre novas coisas, e o que era já não é mais. A verdade absoluta está no coração de Deus. Ele sim sabe de tudo. E não tem ninguém que vai poder chegar diante de Deus e falar, Deus, mas eu sei demais. Porque Deus sabe além disso. Para nós jovens, então, esse negócio pega, né? Dizer para a gente que a gente não sabe de uma coisa, é mexer com o nosso ânimo. Nós gostamos sempre de responder assim, principalmente para os pais, tá bom, pai, eu já sei disso. Valeu, mãe. Tá bom, já sei, já sei, vai falar de novo. Nós sabemos, nós conhecemos. E aí, durante o tempo, durante os anos, o homem passou a achar que podia tirar alguma onda com isso. Podia se orgulhar por saber das coisas. Eu sei, você não sabe. Não, não dá para fazer isso diante de Deus, cara. Diante de Deus, todo o nosso conhecimento, ele é como nada. No Salmo 139, o salmista falou que ele nos sonda, nos conhece. Ele sabe os detalhes da nossa vida. Ele sabe aquilo que nós não sabemos a respeito do nosso amanhã, a respeito do nosso futuro. Eu estou dizendo aqui que você não precisa estudar. Muito pelo contrário. Nós estimulamos e estamos orientando uma geração para que estude, para que se aplique, para que avance no conhecimento, para que conheça mais, estude mais. Mas nós estamos dando uma alerta para você. Não vai dar para tirar onda com isso. Porque isso não vai te sustentar para a eternidade. Todo o conhecimento que você acumular nessa vida, ele vai se findar nessa vida. Tudo que você descobrir por aqui, pode até ser aplicado por aqui, mas não te garante nada da eternidade. Só uma coisa vale para sempre. Só uma coisa vale a pena para toda a vida. Conhecer a Deus. Só uma coisa pode encher o teu coração de orgulho e alegria. Caminhar com Ele. Então, caminhe em sentido de conhecer, de descobrir, mas entenda que isso não vai resolver o teu problema da eternidade. Abre o teu coração todos os dias para aquilo que realmente vale a pena. Abre o teu coração para estar perto de Deus. desperte, viva, conecte. Vamos lá, oxigênio! Música 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 Obrigado.